Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Renata, sou professora de Química da Rede de Cromos. Eu vou resolver com vocês a questão 125. Bom, pessoal, essa questão vai falar de uma pilha, tá? Que ela contém um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, asfalto. E ela vai dar pra gente os potenciais de redução do ferro, que é de menos 0,44 volts, do hidrogênio, que é de 0 volts, e o potencial de redução do cobre, que é de mais 0,34 volts. Como a gente pode, então, compreender, o maior potencial de redução é aquele elemento que vai reduzir e o menor potencial que vai oxidar. Então acompanha comigo aqui, ó. Quando a gente pensa nesses três elementos, o ferro tem o menor potencial de redução dos três. Logo, o ferro vai sofrer oxidação. Só que aí a gente fica entre o cobre e o hidrogênio. Quem que vai reduzir? Nós vamos ter, então, que o hidrogênio vai reduzir, porque eu não tenho cobre 2+, eu tenho aqui no nosso desenho um tubo de cobre que está na forma 0. Eu não tenho cobre 2+, então o que vai acontecer? Essa barra de ferro vai sofrer oxidação, perdendo elétrons para o tubo de cobre. Então o H+, ele vai no tubo de cobre ganhar esses elétrons e vai sofrer redução. Então, nesse caso, ele pergunta para a gente quem é que vai atuar como cátodo. O que a gente tem que lembrar? Do CRAW, cátodo sofre redução e o ânodo sofre oxidação. Então o hidrogênio em cima do cobre vai pegar os elétrons e vai reduzir. Portanto, o nosso cátodo vai ser, então, o tubo de cobre. O que a gente tem que lembrar? 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 Obrigado.